Eu quero estar sempre uma vez E ver os céus chegados a brilhar E eu tenho teu amor Eu quero ter que dar dor E o seu amor não me faz bem sonhar Todo novo dia eu vou descer E eu tenho teu amor E eu tenho teu amor E eu tenho teu amor Eu tenho teu amor E eu tenho teu amor Eu tenho teu amor Meu dia eu vou descer Meu dia eu vou descer Me derасть Esse nosso shopping Ai vai começar Amazinc анam Quero te mostrar o caminho Eu quero te pedir Eu quero te mostrar o caminho Eu quero te mostrar o caminho